Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor E aí? Jora, não me comove As suas juras eu vou me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Olha o grama tá aí! Vamos lá! Muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada Pra madrugada, só na condição Nunca pensou em mim Em casa, preocupado Sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Jora, não me comove As suas juras eu vou me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Jora, não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Eu muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada Pra madrugada, só na condição Nunca pensou em mim Em casa, preocupado Sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Jora, não me comove As suas juras eu vou me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Jora, não me comove As suas juras eu vou me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Jora, não me comove Em nome de praça e a Deus As suas juras eu vou E aí